O povo, ele luta para ser liberado e conseguir uma suor e sangue. A nossa semana que está, é que alguém que não anda um dia só, pensa como, é português desse papel. A nossa semana que fazia atos bárbaros é a intenção de assassinar o irmão François. E a François, com o papel dele, é alto dirigente de partido e membro do Conselho do Estado da República de Guiné-Bissau. Meus senhores, minhas senhoras, é vergonhoso de ter um Estado sumeço. Um Estado que está parecendo um Estado terrorista. Um Estado que pega a estrutura do Estado e não fazia malvadeza. E na panteia do povo, e na cor do povo, com o som da arca, com o som da arma. E lamentável. Assim que o nome dirige nação, assim que o nome dirige o povo. É a arma ali e para guardar no povo. Para guardar no integral e territorial. Para guardar no valores culturais. E tudo o valor que está de nós. Essa que é a arma para ela. Agora que a gente fala, a outra pensa como um filme, um sonho. Um sonho. Um sonho. Uma sonha, mas é verdade. Não tem ali tipo e tipo de forças na Guiné-Bissau. Um país pequenino. Um capital catiganino. Fazia 30 minutos para rodar o local. Se não falar em termos estratégicos. Divisões de zonas. Fazia vigilância. Garantia a segurança em todos os cidadãos. Vou ter no estado, meu general, fora a armada. Que está tirando. Todo dia até fazer patrulhamento. É não usar bens do estado. Vou ter agentes, crimes de ser interior. Que está fazendo patrulhamento. Dia e noite. Ou de noite. Para garantir segurança aos cidadãos. Ainda bem que eu tenho outra força. Que está ali. De não sobrevisão. Como de estabilização. Não fazer patrulha. Mas não entendo que a gente será assaltado nas casas. Um punta boa. Se vale a pena. Esse. Assaltado nas casas. Que a gente tem que vir com um táxi. Goste que a gente tem que vir com um táxi. Carro branco. Carro preto. Sem matrícula. Mas não entendo que táxi. Mas tá se supõe que uma. Vou pegar um táxi. Vou comprar um 190. Vou pintar. Sem matrícula. Para fazer ações. Deste tipo de caráter. Que foi em causa de valores nacionales. Que foi em causa de tudo conquistas. Para fazer com que outro empresário. Que seja na Senegal. Que seja na Portugal. Que seja na Portugal. E cada vez. A segurança que tem. Ninguém que ativar vai ver que problemas tem. Ninguém que insegurança tem. Nem ganha a baila. Portanto. Todo investidor que me fez investir. E te sente na voz. Sem segurança. Desenvolvimento que tem. Sem paz. Sem segurança. Fica por fazer nada. Portanto. É que não se anudiava assim. Depois. Com a palavra orrem. Quando eu não falei a palavra orrem. Essa aviso que não faziam. É seu aviso. É seu aviso. Depois. Da costa. Depois de chegar. É quebra o vidro de carro. Umite logo. Fogo na carro. Fogo na arde. Guarda lenta para segurar. E na pita sacouro. E na pupa. Disparata. Disparata para a guarda cora. E tem outra gente que se apropa. Sabia que não ajudava também. Tanto ainda não roubei. Disparos de deaca. E capo de babim. Caralho abriga. 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 Essa é a guinepição. Assim que não vai para a eleição. Então manda presidente ou não presidente. Departirei de papi a pouco dia ali. E fala com o mar. Não vai para a eleição. Mas também. Que queira nós. Para que ninguém pudesse. Para que ninguém pudesse. Para que ninguém pudesse. Para que ninguém pudesse tirar. E se alguém tirar. E quem não viveu de que vitória. A gente só viu como aquela palavra. Encendendo. Aquela palavra que tem que incentivar. O. Problemas no país. Mas agora. Pobre François. E filho de Guiné-Bissau. E tem esse primo. E tem esse irmão. E tem esse conhecido. Tem esse amigos. Na diferente estrutura. E vai assaltar. E tem essas famílias lá, na corteira Na polícia, em onde? Se não, não porque tem como, é que é contente Mas amanhã Quem sabe? Então não tem assim minha violência Não tem assim minha ódio E o ódio que o puna, o teu ódio Não vou conseguir pegar o caminho Almezar, quando o papo é Como até liberar a patria Teu ódio, é que não me deixa pra acabar Liberar as pessoas que tem Direita a opinião que tem A nós que se instalecem A nós que guerra A nós que lanta A nós luta, tudo que tem que sair Para ter esse poder Que é poder que está Enquistalado A nós Mas não nega bem o momento, não fala gente A nós que não usam forças Estruturas do Estado Não fazem mal Não ganha sete a voz A nós o outro em conjunto Para ganhar não, não acerta Eles estão com no ganha No ganha não está lá E que mesmo que os amassam Que é mesmo poder Não faz cima que aqui Outro faz mal Goste contra o próprio Se estrutura Se estrutura Que é o que você não faz Que é o que você não faz Que é o que você não faz Porque o François Mãe que você é doente assim Que simuleta E está saindo A nós que estamos indo Papel ou vote Para uma série eleita Mãe que você é doente assim A o que ele Que poder tem que vai Porque essa estrutura Que não é papel E a responsabilidade Do Estado de Guiné-Bissau Do governo de Guiné-Bissau É governo É governo De iniciativa presidencial O presidente Uma de sua ganha E de si Tanto É que bom Não vai eleição Quem que ganha Não toca o palmo Suma que sempre que Guiné-Bissau E tem exemplo E tem visão de moral É outro país De sobrevisão Como é que não tem problema Nunca No momento de eleição Ante eles Amigos E famílias E primos Esta certa Vitória E reconhecer Vai construir Guiné-Bissau Agora Goste, goste Para falar no Yakuma A nós Não não tímida gente Não não faz gente Média e papia Não não mata gente na estrada Assim por não poder ganhar Para dar alguém a eleição Esse é ele Já tem outro caminho Já tem outra interpretação Que eu poderia interpretar É esse Não um país Mas Não é que a nós tudo Cada quem Tene a ser Tene a ser Tene a ser responsabilidade E tem o direito A ser ponto de vista Mais irresponsável Que é que não comunica Porque tribunais Tem Contudo Nós sabemos Que tribunais De Guiné-Bissau Aos E estamos Aqui está E vergonhoso É que tem autorário Poder judicial É também Toma decisão É tomar Ninguém vai cumprir É trabalhando Do castedrito É que ele faz Forçosamente Forçosamente Nunca visto No Guiné-Bissau Desde que eu pari No Guiné-Bissau Nunca visto Não tem algum partido Uno com ele Então quando eu vim Entrando no multiproalismo Nunca não conhece O que é que não passa Ele faz É lamentável É lamentável Não está lamentável Porque nós não fomos autores De tisces Poder que nós Enhá-Bissau Mas não Carrepend Porque nós fazemos Para que o espírito Limpo Pôs No sentido No Guiné-Bissau E para que o espírito Carrepend Carrepend Nenhum frio Não carrepend Eu sou Carrepend Eu sou Carrepend E para não entender Um outro Que o marad Na corda Na corrente E na ladra Ou na matal Ou na sutal Porque tem o trabalho De fazer Resor o problema De Depressores Que vão tirar Na função pública Resor o problema De gente de saúde Que vão se entender Resor o problema Na rusca Está caro Cebola está caro Tudo que está caro De problema Na cidade Porque tem o problema De fazquilo Resor o problema No coco de caju Eles são vendidos 200 francos Ou 150 francos Espetores Na coisa Na interior Toda gente Tem que comprar coco Porque o valor É muito barato Agora se a gente Tem que ter fome É estar funcionando De noite Bota a comida Bota o controle Na curva Na palha Para comprar o coco Assim que a gente Tem que comer Na tabanga Fome tem Na Guiné-Dissau Fome tem A boca Que a gente sente fome E por causa De rito Mas a fome Tem É que é livre Ficil Por isso Que a gente É ladra Opinion Que é Pui Se tem A longuza Que vai E ultrapassar A linha Vermelha Leva 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 Justiça Mas é que é É que é É que é É que é Não é Comunicato Fale Com Perres Condenés Condenal E não Pensa Vencer Ultimo Também De outro lado Não é Pedi Não é Provedece Microfones Comunicato Internacional Que se Sediado Leva E tem Um tempo É ter Se preocupado Com o País E tem Um tempo É Na tua Voz Se Opinião Relativa Ao País Mas desta Vez Um total Silêncio E tem Que Ficar Que Que Está Que Tem Tudo Se Drito Tudo Se Drito Que Mandar Cala Portanto Não Não Pedirem Eles Gente Diz Fazer Manobras Delatoria Para Poder A Dileção Pabia Como Dilel Que Tem O Tem Rangir Certos Tipo Subversions Para Poder Falar Mandir Mãe Coman Não Es Que Pui Na Dilel São Car Dilel 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 Cada were Dilel 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 Om Peres Não me se comunica tudo Militantes e simpatizantes já a partir desse momento Para falar como Momento sério E sério para trabalhar Ninguém está na calandar na boca Ninguém está na calandar na boca Aliás Este é um ditado Quem está preparado fazer mal Vai estar fazendo gente mal O cachorro O cachorro, o cachorro, carne Carne Carne, carne, carne O que é que eu vou achar? É o que é que eu vou achar? É o que é que eu vou achar? Por tanto, violência É que é caminho Secuestrar gente É que é caminho Não teme de gente É que é caminho Mais fácil Que é cober para ela Procure na missão Não é papel para governantes Não é papel para governantes Quem não governar nem momento Antes é bailar E tem manga deles Que passam naquele lugar Tanto um dia Não sai também lá Tanto É que me se vai comunicar Por favor, muito obrigado É isso que não é comunicação Sobre a situação Que passa com o meu irmão François Dias Um coitado É doente Doente Não é que queima esse carro Fogia nessa casa Lamentável 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 por dizer Tendo que ter essa precaução De presença De presença De presença De presença Que serão governos É que a Pérez Digo De presença Lamentável Obrigado Obrigado Feliz Lamentável E Lamentável Mas Sintyre Lamentável Vida